E uma forma de você promover transformação, saúde e equilíbrio na sua vida é você estar presente. Ontem eu fiz uma live, também uma live aula, falando sobre essa questão da dor, de superar um pensamento de dor. Então, a dor é uma criação também nossa. Então, nós não podemos mudar o mundo fora. A grande questão é a gente mudar esse mundo dentro. Por isso que a meditação nos tira do... Quando nós meditamos profundamente, nós saímos do passado, saímos do futuro e nós ancoramos a nossa energia no presente. E aí, no presente, nós podemos nos abrir para uma nova possibilidade na nossa vida. Então, eu vou fazer uma meditação com vocês agora, que é exatamente... Eu vou trabalhar essa questão do momento presente para que a gente possa ancorar a nossa energia. Então, vamos lá praticar a meditação do estado de presença. Eu vou usar aqui o meu sino tibetano. Veja que ele é bem rústico, que eu trouxe lá do Nepal. Esse sino tem um poderoso som de cura. E eu peço a você que coloque as mãos no chakra cardíaco. E apenas respire, apenas desfrute desse momento. Inspirando e expirando, pausadamente, lentamente. Se você quiser relaxar mais rápido, você pode inspirar quatro e expirar contando oito. Porque a expiração ativa o sistema nervoso parasimpático. E aí você consegue entrar no estado de relaxamento mais rapidamente. E desfrutar desse momento presente. Então, nós estamos, no aqui e no agora, expressando a nossa gratidão pelos conhecimentos trazidos aqui pelo nosso amigo Vicente, doutor Vicente Moraes, que nos presenteou conhecimentos tão preciosos, fazendo as bases aí da cultura, da heridologia, que você possa acolher no seu coração essas novas possibilidades, que você possa confiar que o seu corpo tem uma inteligência inata e que você possa ouvir melhor os sinais do seu corpo. Observe quando ele dói, observe quando ele se estressa, observe quando sua cabeça dói, seus músculos, suas articulações. Observe o recado que ele está trazendo para você e busque saber das causas. Respeite o seu corpo tratando como o seu templo. Lembre-se que sua vida é o produto, é o resultado de como o seu corpo funciona. E ele é inteligente, ele é sábio. Daqui a pouco nós vamos dormir e ele vai ficar fazendo o trabalho que só ele sabe fazer. Nós não temos nem a ideia do que é que ele faz. Então, vamos agradecer o nosso corpo e vamos convidar a nossa mente e corpo para desfrutar desse estado de presença, porque é no presente que nós podemos configurar novas possibilidades. É no presente que nós podemos nos presentear com o agora, que é no agora que nós podemos nos desconectar das dores do passado, das mágoas e ressentimentos. Nós podemos também ampliar a nossa capacidade de perdoar, de expressar a nossa compaixão, de amar e de se abrir para uma transformação, para uma cura profunda, a cura da nossa alma, a cura da nossa vida e contribuir com a nossa transformação e com a nossa cura para um mundo melhor. Então, mantém essa respiração lenta, profunda, fluida, expressando o sentimento de gratidão por estar usufruindo desses conhecimentos, de uma oportunidade como essa. e nãoiese esse conhecismo do Brasil. E ficar com você mesmo. opsc buscó Índo